O objetivo desse vídeo é te proporcionar uma experiência única. Então, para uma melhor experiência, eu peço que todos vocês assistam esse vídeo usando fones de ouvido. Estão me escutando melhor agora? Peço para que todos vocês fechem os olhos e prestem atenção apenas no que eu estou falando. Feche os olhos e relaxe. Preste atenção apenas na minha voz. Vai escovar o dente que você está com bafo!